E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermorch, aqui é o curso de guitarra online e hoje eu vou passar um lick de jazz, é isso mesmo, eu gosto pra caramba e eu quero passar aqui pra vocês um lick que dá pra ser usado em 251. Antes, por favor, se inscreve no canal, tá bom? Você já sabe que o canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear este pedalzito aqui, que é um booster da Tony Box, que ele também tem um drive, na verdade ele é um drive, tá legal? E é bem bacana, vale a pena de ter no teu set de pedal. Então vamos lá, vamos correr pra fazer o canal crescer, chegar a 10 mil inscritos logo e um canal chegando a 100 mil, é isso mesmo, olha a inflação aqui que eu tô jogando, né? 100 mil eu vou sortear este Cry Baby aqui, tá zerado gente, show de bola pra caramba. Então vamos lá, vamos fazer o canal crescer que vocês ganham. Então vamos lá, 251, um lick de jazz no 251. É o seguinte, pera aí que tem um negócio gravado aqui. Eu vou fazer isso em cima de Lá menor, Ré maior e Sol. Só que aí eu vou trabalhar isso com sétima. Então Lá menor com sétima nesse desenhinho aqui, Ré com sétima nesse desenhinho aqui e Sol sétima mais nesse desenho aqui. Lembrando que eu vou usar antes do Ré com sétima, eu vou fazer um esqueminha, que é o Lá menor, depois um Mi bemol, Ré e um Sol sétima. Isso é um 2, 5, 1 aqui com esse sub quinto aqui, né? Que é bem bacana de usar. Enfim, e aí eu baseio isso em cima dos arpejos de cada um desses acordes. Então, por exemplo, eu vou começar aqui, o lick é esse aqui. Bonito, né? Aí quando eu toco com a base, ó... Agora, 1, 2, 3... Então é muito simples. Eu peguei esse desenho de Lá menor aqui, ó... E fiz o arpejo em cima dele. Depois eu fiz, ó... O Ré bemol... O Mi bemol... Aí eu fiz... Essa notinha aqui é por conta desse Mi bemol aqui. Só que é em cima do Ré, ó... Uma notinha do Mi bemol... E as outras notas do Ré com sétima. Eu peguei esses dois desenhos aqui. Né? Só que... Aí eu fiz... É aqui o arpejo que reconcegue. Aí depois, o arpejo de Sol 7+, aqui, ó... Tá sacando? É dessa forma que a gente consegue criar um lick, né? Um... Enfim, uma frase. É... Eu costumo criar os meus licks dessa forma. Eu vou pensando nos acordes e vou pensando em como eu posso criar um lick em cima daquele estilo Que eu quero tocar. Então, por exemplo, vou tocar um blues. Aí eu penso nos acordes que eu vou tocar o blues. E aí eu faço o meu lick em cima dos acordes. Lembrando da linguagem. Lembrando das minhas referências. E por aí vai. Beleza? Então, gente. É isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.